Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal trazendo aqui pra vocês galera mais um vídeo do Pirate Nature galera E hoje eu vou estar aqui tentando tirar dúvidas de muitas pessoas aí dando dicas pra construir o seu barco free galera Isso aí, free, eu já estou indo pro meu segundo barco galera, eu estava bastante avançado, mas devido um erro aí Eu vou demorar um pouquinho mais pra construir o meu barco, mas tá bastante encaminhado já Então, chegando aqui galera, eu já peço você pra deixar aqui like, se inscrever no canal pra dar aquela força E também se você não tá no Pirate Nature galera, corre que dá tempo que a segunda temporada já começou né Vamos aqui né, clicando aqui galera, eu vou mostrar pra vocês os pontos não estão mostrando ainda galera Mas já estão acumulando uma nota da atualização deles saiu no Discord, então é 100% certeza Então galera, tá aqui ó, 181 mil pontos né, então 125 galera, isso aqui me rendeu 1037 tokens E dessa vez galera, aqui também tem o elo né, que você chega, vocês, cada tanto aqui você chega um elo né Eu fui rubi, a 525 mil né, e vamos voltar pro jogo né, isso aqui é o airdrop que só vou estar orientando vocês Porque galera, ficar de fora isso aqui, como ganhar ponte de high drop galera, pvp, só que vocês estão completando missão E outras coisas dentro do jogo, muito fácil, vocês vão estar acumulando pontos, muito simples E agora eu vou voltar direto ao ponto pra construir o nosso barco né Tipo assim, eu falo assim galera, no sentido que ainda não tem um barco né, então vamos construir Eu construí o meu, graças a Deus, está me ajudando, todos os dias eu estou jogando o modo hard E está me ajudando bastante né Então, chegando aqui galera, o que é que eu tenho que fazer pra poder construir o meu barco Primeiramente, vou, se eu sou iniciante, eu vou coletar recursos que é ferro, madeira e o outro é qualquer meu algodão Então, chegando aqui, o que é que eu faço? Vou construir esses itens aqui né, esses 3 itens Que sempre vai ser bastante, é, precisos pra você estar buscando esse mapinha aqui ó Sempre vocês vão buscar, peraí, esse mapa aqui ó Às vezes você tem 7, 5 aí, beleza Assim que eu tiver ele, vou fazer o que? Eu vou estar fazendo, é, vou mandar o meu barco nas missões pra buscar o que? Esse mapa roxo Galera, pegou ele, você garante um fragmento pra você construir a base do seu barco Então, beleza, busquei um galera, tentei 5 vezes, consegui um Tentei 3 vezes, peguei 2, vai depender da sua sorte Então, vocês vão chegar aqui ó Vamos ver aqui, subir Vou subir daqui, eu acho que eu desci demais né Aqui galera, F Então, vai me cobrar um mapinha roxo e duas espadinhas Sendo que eu já tenho duas, tá vendo? Se eu tivesse um mapinha roxo, ia vir um item desses aqui, aleatório F1, F2, F3, F4 Eu vou no meu inventário, vocês podem notar que eu tenho F2, F3, F4 Então, tá faltando pra mim apenas o F1 Lembrando que eu já tenho o meu barquinho, que é o Slope Vou mostrar pra vocês Então galera, aqui eu tenho o meu Slope construído O barquinho tá ali, eu utilizo, vou jogar umas partidas pra vocês verem E vou explicar sobre equipamentos galera Dúvidas sobre qual barco construir né Temos aí o Brigate Temos aqui o Galeão E temos o Slope Então, vamos aqui no site né Chegando aqui no site galera Vamos prestar atenção que é o seu barquinho inicial né Tem 140 de vida 5 de energia né Então, nós chegamos aqui galera Temos o Slope Que é 175 de vida E 6 de energia E aqui tem o Galeão galera Que é 210 de energia Como vocês notaram Tem mais vida que o Slope E tem 5 de energia galera E aqui temos o F3, 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 F3 245 de vida E 5 de energia Então, e aqui também nós notamos aqui galera Que tem a parte do equipamento Onde eu vou fazer esse equipamento galera Eu fui equipar esse item aqui Eu tinha dois, que era pra construir o meu barco E aí, acabou gastando meus dois E eu quero fazer esse equipamento no meu Slope Eu já tenho esse Eu vou construir essa barra aqui Que vai me dar uma carta né Que eu vou estar mostrando pra vocês E me dar 50 de armadura Então, chegando aqui Vocês vão notar aqui ó O canhão Você equipar, vocês vão ganhar um carro de 45 de damage E aqui vocês vão ganhar essa carta Que vão buscar 3 rounds né Vão te dar Eu acho que extra né Uma carta durante 3 rounds Se você equipar isso aqui Agora, onde eu equipa isso aqui Vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar o encaminhamento do meu barco também Então galera, vamos clicar aqui nesse Nossa casinha E aqui nessa âncora né E aqui galera, vocês podem olhar aqui Eu equipei Então galera, quando eu cliquei aqui Me cobrou 2 desse aqui galera Eu já tinha 2 pronto Que eu tava encaminhado pra construir o meu barco Se eu clicar aqui Posso equipar isso aqui Mas não vou gastar E aqui Vocês viram ó Tá vendo? Posso fazer alteração Eu não sei se meus dois Iam voltar se eu clicar aqui Mas no momento Eu não vou arriscar galera Porque é muito recurso E eu não tenho certeza Se eu Eu não consigo remover Eu queria remover Mas se eu clicar aqui E mudar E eu não conseguir remover Vai dar na mesma Então não compensa pra mim No momento Ó O barquinho básico também Eu consigo equipar Sim Clico nele Ele tem 1 slot E aqui eu volto no meu 2 slots E aqui é a skin que você compra no marketing Então chegando aqui Vou no inventário Eu vou craftar Vou ver o que eu preciso Me construiu meu frigate Né galera Vamos aqui Vou no meu frigate Que eu tô construindo Então eu preciso Esse F Mostra pra vocês Que é a base principal do barco Aqui ó Falta 1 né Que é o F1 E aí Preciso de 2 desse Que é 25 de algodão Mais 250 de dinheiro E 1 dessa corda Beleza Aí eu vou precisar construir 2 canhões desse Eu já posso até construir um Já tô até pensando em construir Vamos ver aqui Lá no barco Lá no frigate Eu preciso construir 3 canhões Um desse aqui Que eu preciso de quanto Eu posso construir já também Então eu acho que já vou construir Essa barra Então eu vou construir aqui com vocês Construir E agora eu vou buscar mais minério Pra construir 2 desse canhão aqui galera Então Meu barco vai ficar bastante encaminhado Já tava Mas devido eu ter gastado Olha pra você ver Tá zero E aqui Me quebrou galera Realmente me quebrou isso aqui Era pra meu barco Já está Com 2 desse 1 desse Ia tá faltando pra mim Apenas 2 canhão E o F1 E por causa desses dois Que eu cliquei lá Pra testar Como eu falei assim Como eu tenho dois Vou colocar um E aí acabou que cobrou os dois E aí agora Vou demorar um pouco mais Senão já estaria com dois barcos E assim que eu chegar no nível 10 Eu ia poder liberar O mercado Pra poder estar fazendo a minha venda Eu estou atualmente no 8 né Quando eu chegar 2.100 pontos aqui Do comandante rank Eu vou estar indo pro rank 9 Sempre mantenha Esse up aqui Pra você liberar novas cartas E ir pro pvp Então Deixa de enrolação Vamos pro pvp Vou jogar aqui Umas duas com vocês Tem o modo hard Que eu posso gastar 500 pra poder jogar Eu pago 500 Dessa moeda E jogo Todos os dias Nessa conta eu jogo Então galera Eu vou começar aqui Jogando um modo hard Com você Não sei se Não vou terminar Logar as normais Vamos lá Galera Eu conto aí Com o like de vocês Link na descrição Pra vocês estarem jogando Eu espero ter ajudado vocês Na escolha do barco Mostrando a energia E lembrando que Cada barco Tem suas cartas Específicas Galera Vou usar esse aqui Essa Essa aqui E essa Vamos lá Primeiras batalhas São bem de boa Pular né Então Eu não vou usar Muita coisa defensiva Eu vou direto pro ataque Quero Corradaria né Vamos eliminar Quando você tem o barco Essas fases São muito mais fáceis Ó Opa Vacilei né Na real vacilei Vou tirar A cura dele né Beleza Vou usar essa cura E vamos pro próximo round Olha Tem Skill Nem precisava né Tem carta de ataque Veio Prontinho Esse aqui da mana Pra quem não sabe Agora eu tenho 7 de mana Deverou ter usado aqui lá Por 3 round Ó Skill Posso atacar Atacar Pronto Se curou Beleza Posso usar essa 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 aqui E essa Então eu não preciso É muito fácil Aqui galera É só Rapidez né Passamos né Vamos passar mais umas aqui Uma aqui né Pegamos um barco aqui Um pouquinho mais forte 200 vencinhos de vida Então vamos clicar aqui 3 cartas Aqui A mão veio um pouquinho ruim né A mão não veio boa Então aqui Nós já podemos clicar esse Ó Ele vai atacar E posso fazer Ok Vou colocar esse 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 Não vou me defender ainda não Vou pra porrada Então Posso usar vida 3 3 Esse Esse aqui Beleza Por enquanto Estamos de boa né Então Ele vai atacar de novo O mesmo ataque Vou com esse Ó Eu acho que Eu tomo ataque usando esse aqui Vamos testar Não Ele morreu né Na real Tão rápido Que eu achei que ele ia fazer alguma coisa Galera Mais uma caixa Lembrando que eu ganhei um item aqui Galera Que vale 30 doll No momento atual Que é o item de você Upar o parco Então Dois ali né Um vai atacar O outro não O outro vai dar Vai shieldar Então eu vou fazer o que Vou usar esse 3 Sobrou 2 Uso esse E esse Esse que me dá Escudo Não dá skill né Beleza O cara vai usar escudo Ok Vou nesse Vamos lá Pronto Agora ele vai tomar dano né Tem 10 ali Beleza Eu procurei 3 cartas Agora Virou x1 né Vai atacar Usar esse Vida Esse aqui Skill É meio que vacileiro Eu podia ter ir 100% de ataque né Nem eu li que ele ia atacar Ou não Agora ele não vai atacar não Então 3 3 e um desse Vamos ver Isso aqui Comprar uma cartinha né Beleza Um rumbufzinho Um desse Outro desse Posso usar a vida Mas não vou precisar Eu já ganhei Então Bora pro próximo round E lembrando galera Vou trazer o tutorial Aí também né Se esse vídeo Eu deixar pra depois Talvez o tutorial Já esteja aí Pra iniciante Então galera Vou finalizar o vídeo por aqui Eu espero ter ajudado vocês Qualquer dúvida Manda nos comentários do vídeo Ou então Pelo Discord Lá eu respondo vocês Tiro o máximo de dúvida Que eu puder É Só me marcar Arroba RevolteG Lá no meu Discord Pelo chat né Link que está na descrição Tanto pra vocês Entrar no jogo E quanto pra vocês Também Entrar no meu grupo Do Discord E do Telegram galera Um grande abraço Espero ter ajudado Falou Até a próxima E foi E foi Tchau 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 Tchau, tchau.